Fala Anastácio, tudo bem com você? Bom, estamos aqui diante do Opala SS Sabe o que significa SS, né Anastácio? Ah, aposto que você sabe Aqui ó, é seis cilindros, é isso aí, seis cilindros Anastácio Anastácio, seis cilindros Então você pode ver que aqui você tem um modelo da primeira metade dos anos 70 O famoso Opalão seis bocas, seis cilindros, por isso é SS E aqui você tem um da segunda metade, né Já com a frente a partir de 75, né Com as molduras nos faróis já separado, tudo bonitinho E você vê lá, sigla mágica, né Seis cilindros, é ou não é? Foi o Pavani que falou pra mim, SS é seis cilindros Seis cilindros, viu? O pessoal fala, é separated seats ou super esporte Não, não, é seis cilindros Por quê? Porque só teve no Brasil, tá? É isso aí Anastácio Espero que você tenha gostado aí do SS seis cilindros